E Manu Gavassi fala sobre os boatos do fim do seu relacionamento e, pelo visto, ela não gostou nem um pouco disso. Bianca Andrade continua falando sobre polêmica e responde para os seus seguidores que entende o trabalho dos fofoqueiros. Curioso. Tudo isso e muito mais agora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance sabe de toda a história de Gabriela Pugliese. A festinha que ela deu pra poucas amigas, mas que rendeu a maior polêmica e um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais, segundo uma revista. Então, ela desativou o Instagram e ainda não voltou. Mariana Saad tinha sumido das redes sociais, voltou recentemente e eu falei sobre isso ontem. Erasmo, esposo de Gabriela Pugliese, também tinha sumido das redes sociais e desativado o seu Instagram. Eu também já contei por aqui que recentemente ele reativou a conta, mas que ela estava no modo privado. Então, agora ele liberou a conta. Tá liberado pra ir lá stalkear, olhar as fotos, tudo, minha gente. E ele voltou, né, aí de modo público, com uma frase reflexiva, com uma foto em preto e branco, bem conceitual e disse o seguinte. Essa vida é uma incrível oportunidade que temos de aprender, de evoluir e às vezes precisamos dar alguns passos pra trás pra poder seguir em frente. Sou um eterno aprendiz e como ser humano ainda vou errar bastante. Cabe a mim transformar os momentos difíceis em grandes lições. E vida que segue? Hashtag vumbora. E depois que saiu do BBB, Manu Gavassi seguiu a linha que já seguia antes de entrar no confinamento. Uma pessoa bem mais discreta, que não fala muito sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Deixa isso pra falar nas suas músicas, nas suas composições. Então, acontece que depois de todo o sucesso dela dentro do reality show, as pessoas querem consumir tudo que envolve Manu Gavassi, incluindo o relacionamento dela. Então, depois que ela saiu da casa, ela e Igor, o então namorado, que ela pediu em namoro durante o reality, que ele aceitou e foi todo aquele frisson nas redes sociais, vocês acompanharam, as pessoas queriam saber por que eles não estavam juntos, por que não foram vistos juntos e o que estava acontecendo. Daí, muitos boatos começaram a surgir de que eles não estariam juntos, de que o namoro não andava bem, e que as relações estavam estremecidas. E quem sabe, eles tinham até terminado. Então, o jornal Extra publicou uma nota sobre esse assunto. Depois, a assessoria de Manu Gavassi negou o que foi dito por lá. No jornal Extra, o que disseram foi o seguinte, olha só. Manu Gavassi acaba de pedir um tempo para o namorado, o engenheiro Igor Carvalho. Eles não terminaram o relacionamento, mas a cantora e agora a ex-BBB disse que só precisa de um tempo para assimilar tudo e entender o que está acontecendo desde o fim do BBB 20. Ele está muito triste com isso, revelou uma fonte ao Extra. Os fãs já haviam especulado sobre o possível fim do namoro, embora Igor continue interagindo com Manu nas redes sociais. Um dos motivos é que, ao deixar o programa, ela viajou de volta para São Paulo, deixando o Igor no Rio. Manu Gavassi e Igor Carvalho começaram a namorar assim que ela entrou no BBB. Eles vinham se conhecendo desde o fim do ano passado. Passaram o Réveillon juntos em Fernando de Noronha. Mas foi só, já confinada, que ela pediu ele em namoro e ele disse sim, levando um cartaz para a casa de vidro. A assessoria da Manu Gavassi desmentiu a informação de que a cantora teria pedido um tempo ao namorado, o engenheiro Igor Carvalho. O rumor foi noticiado na manhã dessa terça-feira, dia 12. Quem emitiu essa nota foi a Todatin. Daí, nos seus stories, a Manu Gavassi também se pronunciou. E pela legenda que ela colocou em um vídeo, ela aparentemente não gostou muito de todas essas especulações. Eu acordando e vendo minha vida controlada pela mídia, afirmando que estou confusa e tendo ataques de pânico, que, aliás, é um assunto bem sério que deve ser tratado com responsabilidade, e que eu nunca tive. Pago preço por tentar ter uma vida privada, que seja de fato privada, e deixar para me expor nas minhas músicas. Ainda estou aprendendo a lidar com esse novo tipo de exposição. E essa sou eu, acordando e abrindo meu coração para vocês. Está tudo bem? Também quanto é possível estar em meio a uma quarentena. Bianca Andrade resolveu interagir com os seus seguidores, e por lá abriu aquela caixinha de perguntas e respostas. Acontece que ela respondeu uma pergunta para lá de estranha. Falaram sobre ela cobrar mais barato para pegar o trabalho das outras pessoas. Vocês acham que ela deixou passar? É claro que não. Ela respondeu. Olha só. Ah, eu vou responder. Com a mesma audácia que a pessoa teve de me mandar isso aí. Ô menina que mandou essa mensagem, e todas as outras pessoas que me mandam isso há anos. Desde quando vocês falaram isso pela primeira vez. Se eu realmente tivesse roubado alguém. Vocês acham que eu já não estaria no inferno, não? Ao invés de conquistar minhas coisas. Eu vou responder essa story para não ficar aquele último desaforado. E eu respondo isso aí sem problema. Gente, eu sou muito livre. Eu odeio ficar presa em qualquer tipo de coisa. Relacionamento, casa. Então eu alugo. Aí vive a experiência. Depois eu vou embora. Pretendo, olha como eu sou completamente maluca. Eu não sei nem se eu vou ter pai, essas coisas assim. Eu sou completamente fora do padrão. Eu demorei para entender isso, mas hoje eu entendo, assim. Quero ter filhos, não me vejo dentro de um casamento. É isso. Acaso, eu acho que eu vou. Aqui, eu não mostrei muito para vocês. Porque quando eu me mudei, que foi ano passado. Foi ano que eu investi muito em lançamento na minha empresa. Eu quase não mostrei minha vida pessoal. Mas eu acho que antes de eu ir embora, eu gravo um vídeo. Mostro para vocês. Eu quero guardar, porque eu amo esse AP aqui. Amo. Esse eu vou responder, porque eu sempre tive essa curiosidade. Não. Zero. Pelo computador. Larga a gente lá doida, assim, ó. Não sabia de nada. Ah, que engraçado que eu vivi de verdade para saber. Não conheço nenhum o Diego. Tomara que ele esteja bem, hein? Ah, eu achei tudo. Maior loucura que eu fiz na minha vida. Eu amo loucura. Check na minha listinha. E o que eu mais amei também foi que as pessoas hoje me conhecem de verdade. Elas não acham alguma coisa. Elas viram que eu sou porra louca, que eu não sou fresca, que eu sou do rolê. Ah, eu amo ler esses troços. Amo. Business. Aqui é tudo. Virei outra empresária depois que mudei para São Paulo. De verdade, aconselho, assim. Melhor coisa. A empresária. A empresária de sucesso. Sobi, Bianca, Bibi, Biazinha. A gente finalizou a conversa ainda com um pensamento. É preciso coragem para ser imperfeito. Acertar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser. Para aceitar a pessoa que realmente sou. Seja você. Perilhe. Então, mas por que essa pergunta apareceu nos stories de Bianca Andrade? A treta é a seguinte, olha só. Os boatos que rolam há muitos anos nas redes sociais é de que ela entrava em contato com as marcas e oferecia os jobs dela, os trabalhos dela, por um valor inferior aos das suas, então, amigas. E assim pegava os trabalhos. Falam, inclusive, que ela fez isso com uma de suas amigas ao pegar a parceria com uma marca aí que faz as maquiagens e as coisas dela. Que ela teria passado a perna nessa amiga oferecendo os produtos dela mais barato para a tal da marca, entendeu? A amiga também trabalhava com a marca e aí ela ofereceu a parceria dela mais barata para pegar o trabalho da amiga e aí por isso que a amizade acabou. Entendeu? Pois é, ela chegou a responder sobre isso no Twitter e disse que não faria o menor sentido porque, na verdade, as coisas que ela vendia eram sobre vendas e não sobre o produto em si e coisas nesse sentido. Ela falou isso aí nas redes sociais. Lá no Twitter, sim, uma internauta fez uma publicação, uma montagem com vários Instagrams de fofoca falando que ela faz a fofoca dela, né? Falando sobre a Bianca aparecer aí em todos os portais de fofoca. Ela comentou por lá e foi um comentário bem curioso. Ela disse o seguinte, olha só. Pior que hoje, eu adoro todos eles. Aprendi a entender o trabalho e respeito. Sei que não é pessoal. Curioso. Bom, vamos para a próxima notícia. Ivi também viu sua vida virar de cabeça para baixo assim que entrou no BBB20. A vida dela virou assunto nos principais portais sobre famosos. Então, daí começou a rolar uma boataria aí de que ela e Eduardo Costa tiveram um affair. Ela participou ontem do Super Pop da Luciana Gimenez. E por lá, ela esclareceu esse assunto. Disse que não é bem assim. A história começou durante a live comandada pelo Eduardo Costa e o Leonardo. Foi aí que deram início os rumores de que ela teria vivido um romance com o Eduardo Costa. E aí, ela se manifestou sobre isso. Isso foi uma das inverdades criadas a meu respeito. Admiro o trabalho dele. Ele sempre me tratou com carinho. Mas nos encontramos somente uma vez na vida. Há muitos anos. Em um show dele em São Paulo. Eu estava com o Rogério, meu atual marido. E ele nos convidou para entrar no camarim. Ele, inclusive, estava com a Lola. Namorada dele na época. E depois disso, eu nunca mais o vi. Ela ainda explicou que chegou a ser convidada para participar de um clipe dele antes de entrar no BBB20. Mas não deu certo. Além disso, ele fez alguns elogios através do meu Instagram. Mas nem cheguei a responder o direct. Durante as falas polêmicas dela dentro do BBB, ela disse Faltou conhecimento da minha parte. Mas é errando que se aprende. Que babado, né? Bom, hoje eu ainda tenho treta do Nego do Borel para te contar. Mais treta envolvendo a Globo. Gabi Martins, Gui Napolitano. E teve gente aí expondo o ex. Tudo isso e muito mais ainda hoje. Então se inscreva no canal e ative as notificações que você não perde mais nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus